A gente continua agora com nossas informações desta primeira edição do seu jornal O Dia News porque a Polícia Rodoviária Federal aqui no estado do Piauí, em parceria com a nossa Polícia Civil, desencadearam a Operação IRCUS. Os resultados foram divulgados em entrevista coletiva à imprensa. Vamos conferir como foi. A Operação IRCUS 5 foi realizada entre os dias 19 a 29 de setembro. Em coletiva de imprensa, o resultado foi divulgado. 98 policiais fizeram parte da ação para combater fraudes, furtos e roubos de veículos. Foram recuperados 179 veículos, 98% foram motocicletas, 31% veículos de passeio e 1% caminhões. A operação aconteceu em três estados, Mato Grosso, Paraíba e Piauí. As investigações levaram a 21 cidades, na maioria no sul do estado. E tem uma explicação, é uma região de fronteiras com outras cidades de outros estados. As principais origens dos veículos, até o momento identificados na investigação mais detalhada, a principal origem é dos estados de Minas e de Goiás, esses veículos. Como os veículos, normalmente, a maioria só iriam de Minas Gerais e de Goiás, essa proximidade, quanto menos eles se trafegarem para chegar à origem, melhor para eles. Então é por isso que a região sul, infelizmente, tem essa característica de absorver esse tipo de crime. E é nessa região que a gente vai agir dessa forma. Na ação, também foram apreendidos 46 certificados de registro e licenciamento e duas carteiras nacionais de habilitação, todos com suspeita de falsificação. Por causa de todos esses crimes, 90 pessoas foram detidas. O nosso principal objetivo, né, que é devolver esses veículos aos verdadeiros proprietários, alguns casos específicos, a gente observa que são pessoas sem condições financeiras, que perderam o seu único veículo que tinha, que não tinha seguro. E, ao devolver esse veículo, nós, muitas vezes, estamos devolvendo a dignidade dessas pessoas, né, a sua condição de mobilidade, sua condição de sustento, inclusive, né. Então, é um trabalho que eles estão realizando, um objetivo de devolver, muitas vezes, a dignidade de algumas pessoas. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil atuaram de forma integrada. Foram investigadas as zonas quentes do Estado, para que as polícias realizassem as ações. Grande parte no sul do Piauí. A operação não acabou. A Polícia Civil vai investigar agora as quadrilhas que fizeram parte dos esquemas. E também, um trabalho de educação vai ser realizado, para que as pessoas que comprarem veículos, possam fazer a devida documentação. Muita preocupação também é a questão da forma como é tratada a transferência, né, a forma como não só em Teresina, mas em todo o Estado. A precariedade com que as pessoas lidam com relação à propriedade do veículo, né. Não ligam se o veículo está em nome do terceiro. Então, além dessa questão policial, da questão criminal aqui, a gente vai ter que trabalhar também uma questão a nível administrativo, para convencer as pessoas a regularizar seus veículos. E aí, tentando regularizar, passar por vistorias, né, através dos órgãos competentes, e tentar detectar essas alterações, sem ter que perder de seus veículos. Mas as investigações em cima das quadrinhas vão continuar, né. A partir das informações colhidas nos depoimentos, a gente vai desenvolver ações aí que podem chegar em operações futuras aí, de maneira interestadual.